E já está em vigor a portaria do Ministério da Saúde que amplia a lista de doenças relacionadas ao trabalho. O número de patologias previstas quase dobrou. O número de doenças relacionadas ao trabalho passou de 182 para 347. A Covid-19 agora faz parte da lista. A doença pode ser uma patologia associada ao trabalho caso o vírus tenha sido contraído no ambiente corporativo. Entre as novidades também está o burnout, a síndrome do esgotamento profissional. O Ministério da Saúde ainda ampliou a lista de transtornos mentais. Ansiedade, depressão e tentativa de suicídio entram como patologias que podem ser decorrentes do estresse psicológico vivido no trabalho. Ainda foi adicionado o uso de sedativos, canabinoides, cocaína, além do abuso de cafeína, como transtornos que podem ser consequência de jornadas exaustivas e assédio moral no trabalho. A gente esquece que a normalidade em algumas famílias era o papai está com muita pressão no trabalho, o papai bebia demais, o papai está só nervoso, é só o trabalho dele, é o chefe dele que está pegando no pé dele. E o papai vivia estressado, o papai vivia na cama durante o fim de semana, o papai não queria conversa com os filhos. As mães, a mesma coisa. A gente esquece que os processos de adoecimento psicossociais, derivados do trabalho, eles são uma realidade na nossa sociedade há muito tempo. E nunca houve antes uma atenção regular e devida para isso. O pedido de afastamento é feito por um atestado médico. Depois, o INSS submete o empregado a uma perícia para avaliar o tempo necessário de afastamento. Na prática, as mudanças devem facilitar o processo, já que agora o próprio Ministério da Saúde reconhece a relação da doença com o trabalho. Isso é fundamental, porque quando o problema de saúde é relacionado ao emprego, o trabalhador passa a ter direito a um auxílio que garante estabilidade de um ano após a alta médica. Se isso não for respeitado, cabe indenização. Se ele for demitido, ele tem, sem justa causa, ele tem direito a ser reintegrado, e aí o juiz do trabalho vai determinar que ele retorne ao trabalho, àquele posto de trabalho, sem a perda de nenhum direito, ou, a depender da circunstância, o juiz do trabalho pode mandar também que o empregador indenize este período. E aí todo aquele período de estabilidade que não foi garantido, digamos que não foi garantido nenhum dia, ele teve alta previdenciária, mas nunca mais voltou. Ele terá direito a esses 12 meses e os direitos do período, e mais as verbas decisórias, tudo indenizado.